Eu sou Arivanazzi, prefeito de São Leopoldo. A eleição de 2018 sem Lula é fraude. Por isso, no dia 23 e 24, todos nós aqui de São Leopoldo estamos mobilizando a nossa comunidade para participar desse grande ato para a democracia e para Lula candidato. Vamos à luta, companheiros, para defender a democracia e Lula candidato de 2018.